sair aqui nós vamos usar este simulador aqui tá esse aqui ó marija marijas tá então aqui ó deixa eu ver se eu consigo fazer um upload eu vou pegar aquele mesmo código tá então ele permite que eu carrego um código aqui diretamente do meu computador ao mesmo código tá vendo o tamanho atual não sei o que tá tudo a princípio certinho aqui embaixo deixa eu ver se eu consigo aqui é o meu código tá então eu preciso fazer a montagem né porque aqui é meu código em linguagem de montagem preciso fazer a montagem para ele gerar o código de máquina para ele conseguir simular tá então aqui embaixo pode ver que eu tô passando o mouse tem um botão assembly tá vamos clicar aqui vamos ver ó ele fez a montagem né sem bled sucesso né que fez a montagem com sucesso tá então perfeito princípio ele montou né sem nenhum erro agora vamos tentar executar passo a passo né aqui deixa eu ver aqui se ele já carregou ó ele já carregou o programa tá se vocês observarem aqui ó eu coloquei essa diretiva órgão é uma diretiva que eu passo para o carregador né quando ele for carregar meu programa indicando que ele tem que carregar neste endereço tá então se vocês observarem aqui é o mapa da memória né no endereço sem esse sem aqui em hexadecimal sempre lembrando é o sem decimal tá ele colocou aqui ó as instruções do meu programa também se vocês observarem ó deste ponto aqui estão notando tá começando meu vetor porque o meu vetor aqui eu fiz ele recebeu valor um valor dois três tá vendo aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove até o dez tá meu 10 aqui é o a em hexadecimal tá certo depois ele armazenou zero certo depois aqui ó esse posição atual ele tá armazenando essa posição inicial do vetor tá porque depois ele vai incrementando ok então aqui eu indiquei nessa diretiva né para ele começar no endereço sem tá então se nós olharmos aqui embaixo de fato meu programa começa no endereço sem tá então vamos executar passo a passo que eu disse para vocês aqui a execução é um pouquinho mais diferente né mas vamos tentar aqui eu vou aqui no passo a passo tá então se vocês observarem a minha primeira instituição era em foot perceber o que aconteceu aqui ó né ele é apareceu uma telinha aqui para eu escolher um valor tá como eu vou querer executar o algoritmo inteiro com vocês eu vou deixar um valor bem pequeno tá porque esse valor aqui eles ele ele tá sendo usado aqui como se fosse o tamanho do vetor tá eu vou colocar um tamanho três apenas tá certo ele tá especificando aqui que tá considerando em hexadecimal posso né mudar aqui a base de operação mas eu vou manter isso ok então para o meu código o vetor vai ter tamanho três né a instrução store vai guardar aqui né nessa posição tá então veja nessa posição aqui ó e deixa eu ver aqui logo após o último elemento aqui ó tá vendo eu tô passando mouse tá zero atualmente porque inicialmente o código era zero nós vamos executar agora o store tá vamos executar essa instrução store aqui aqui ó então vocês vão observar neste endereço aqui ó que é o endereço da da lá do leigo tamanho atual vai aparecer o três tá vejamos se isso vai acontecer mesmo então eu devo executar o store agora ele veio para o script vamos ver se ele colocou lá na memória o valor três se vocês observarem ó perceberam ele já mudou ok então continuando aqui então pessoal aqui nós temos o skip com o skip com de uma instrução complexa né se vocês lembrarem aquela instrução que ele ele verifica o conteúdo do ac né neste caso aqui com esse código coloquei ele verifica se o ac é maior que zero tá se o ac for maior que fizeram ele vai pular essa instrução que esse diante ele vai executar o loa de certo então é neste momento aqui tá assim 101 102 pois nesse momento aqui o pc está aqui ele vai avaliar agora vamos ver se ele vai executar o diante ou é para ele executar o loa de né porque atualmente dentro do ac tem um valor 3 ó dentro do ac tem um valor 3 e esse código aqui quando eu coloco 8 indica que se o ac for maior que zero ele é ele é 3 né eu vou pular a instrução tá então ele deve executar o loa de vamos ver aqui da o step ó veio pra cá tá é só isso que ele faz então você pode ver que o pc mudou aqui exatamente para esse endereço ele não veio para o 103 tá aqui veja que eu tô usando o loa de tá então que colô de faz ele vai colocar dentro do ac o conteúdo apontado por este endereço aqui tá então este endereço ele não tem o conteúdo que eu quero colocar no ac ele tem dentro dele um outro endereço então você tem esse outro endereço para colocar então veja eu eu então minha referência pós atual e em pós atual tem um endereço ii tá o endereço million só para vocês notarem é este dia aqui aí tá eu começo do jeito André para mostrar para vocês pós atual pessoal é este endereço aqui ó então aqui tem o conteúdo um 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 e essa posição deuesta1 0 f7 em 1 1 1 1 3 esse exemplo c1 então este conteúdo eu vou colocar no ac vocês vão votar que após e executar o load, esse valor aqui 1 vai aparecer dentro do ac então vejamos atualmente pode ver que o ac tem 3 então vejamos aqui ok apareceu 1 eu vou somar a constante, se vocês lembrarem, a constante tem o valor 5 tá, então o conteúdo do ac vai passar a ser 6 ok, 6 agora que é o ponto importante eu vou guardar naquela posição de memória, nessa posição aqui ó, tá na verdade o endereço é indireto, não é dentro do pós atual que eu vou guardar, o pós atual que é o endereço que é dentro desse endereço que eu vou guardar o conteúdo do ac é 6 então tinha o valor 1 agora vai ter o valor 6 só lembrem, nessa posição aqui marquem ela aqui que nós vamos visualizá-la, aqui vai passar a ser 6 tá então vamos continuar aqui o step tá, vamos ver lá olha lá, acabei de mudar essa posição de memória ok, indicado aqui tá bom esses outros códigozinhos aqui se vocês observarem depois eu vou deixar disponível lá no aba pra vocês, né o que ele vai fazer aqui ele vai pegar esse pós atual que é a posição atual do vetor, né ele vai somar mais 1 tá, ele vai carregar de novo no ac vai somar o passo passo tem o valor 1 passo tem o valor 1, tá e depois vai devolver lá então veja, ó pós atual é este endereço aqui veja que atualmente ele tem o endereço 111 na minha hexadecimal que é este então se eu somar mais 1 ele vai ficar 112 que vai ser este endereço tá então é isso que nós vamos fazer aqui nesse grupinho de instruções tá essas 3 instruções ao final dessas 3 lá no pós atual vai ter 112 tá, então vejamos aqui, aqui peguei o store então vamos dar uma olhadinha lá ó vamos ver que agora tem 112 tá aqui ele vai se vocês lembrarem lá no comecinho digitei 3, né eu usei a instrução input coloquei o valor 3 então aqui ele vai carregar o valor 3 e vai diminuir 1 dela tá eu tô usando o subt aqui então ele vai pegar essa posição aqui né vai carregar dentro do ac depois ele vai subtrair 1 unidade a gente vai colocar de volta aqui o valor 2 tá então vejamos se isso vai acontecer reparem aqui ó neste endereço tá ok perceberam ficou com o valor 2 aqui jump volta isso daqui é uma instrução que a gente chama de desvio incondicional tá jump é uma instrução de desvio incondicional então ele não avalia nada quando eu tenho aqui jump volta volta é só um label tá é só uma referência aqui ó tá pra essa posição de memória pra posição onde eu tenho essa instrução skip count então quando eu tenho essa instrução significa que ao invés de eu executar próximo eu vou executar essa que tem que tá com esse label aqui tá é isso que eu vou fazer apenas ok então pode ver que ele vai lá pra cima certo aí o skip count vai avaliar o ac né o ac vale 2 porque vocês lembram o vetor tem 3 posições porque eu digitei 3 da entrada já passei por 1 né então tem 2 então o skip count vai pular o jump vai click load e vai fazer de novo os passos ok aqui ele vai pegar aquela posição se vocês lembrarem lá o meu vetor ele tinha o valor 1 passou a ser 6 ele tem atualmente o valor 2 tá então após essas 3 instruções aqui ó load i add store i ele vai passar a ter o valor 7 ele vai somar mais 5 tá eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido agora depois do store i vamos olhar lá ó percebeu tem o valor 7 agora tá aqui ele vai fazer aqueles outros passos pra diminuir pra somar mais 1 na posição né então agora ele vai pra terceira posição do vetor tá vamos ver aqui ele vai fazer isso vai diminuir 1 unidade né e vai fazer o jump lá pra cima ok então aqui ele vai avaliar eu ainda tenho um elemento pra fazer porque eu já fiz 2 né então falta 1 ainda o valor do ac vale 1 tá então ele vai continuar aqui ó tá pode perceber ó que as 3 posições do vetor eu modifiquei estão vendo ó que era 1, 2 e 3 sumei mais 5 em cada um ficou 6, 7, 8 tá ok então é assim que nós vamos fazer ok diminuiu agora o ac vai valer 0 ele vai fazer o jump voltou aqui em cima e aqui ele vai avaliar se o ac é maior que 0 o ac não é ó o ac é justamente 0 tá então significa que ele vai executar essa instrução essa instrução é outro jump que ele tá usando um label chamado fim então ele vai executar ele vai vir aqui pra essa linha de baixo essa instrução aqui vai pular pra cá tá certo e aqui ele simplesmente vai carregar o tamanho atual que é 0 e vai colocar na saída 0 depois vai terminar o programa então vejamos o que vai acontecer então o próximo depois do skip count agora ele vai executar o jump entendeu ó veio pro jump do jump ele vem pra cá tá certo ele vai carregar tamanho atual dentro do load tamanho atual é 0 tá então o ac vai continuar valendo 0 tá eu falei que vai carregar dentro do load não né o load vai carregar dentro do ac ok output ó a gente viu aqui o valor tá vendo aqui a tela do output aqui a gente tá e aqui ele termina o programa ok então machine routed normally quer dizer ela terminou normalmente ok então este código aqui pessoal é um código válido né simples obviamente ele não precisava ter os inputs né eu poderia ter fixado em 10 e tudo mais eu coloquei aqui justamente pra gente aproveitar e já ver essas instruções input output que fazem parte do conjunto de instruções do maio perfeito então vamos lá pessoal vários desses conteúdos aqui nós já estudamos e reestudamos tá nós estamos muito focados agora nas instruções eu tinha mostrado até então em aula essas instruções aqui pra vocês né esse grupo aqui dessas nove instruções né agora se eu já tinha falado pra vocês aqui de como elas são organizadas em código de máquina numa representação binária agora talvez o que vai estender pra nós é que o simulador Marie especialmente aquele lá que eu passei a usar agora aquele online ele me dá suporte a todas essas aqui vocês vejam aqui pessoal quando a gente fala de instruções né de um conjunto de instruções tem assim uma forma de você fazer o acesso pela memória né então quando nós estávamos usando aqui o load o store o add o subt né nós estávamos fazendo acesso por memória né os nossos operandos estavam todos na memória e a gente usava né o load o store não quer dizer pessoal que todo o código em linguagem de montagem é desse jeito né existem códigos em linguagem de montagem que eu posso fazer assim ó quer ver vou dar um exemplo tem um processador no curso de arquitetura né eu costumo ensinar um conjunto de instruções de um processador chamado MIPS e no MIPS é possível fazer coisas do seguinte tipo ó ADD ADD R0 R0 é um registrador tá R1 e R2 eu estou falando pra ele ó some o conteúdo do registrador R1 com o conteúdo do R2 e coloca o estado em R3 em R0 desculpe vocês estão percebendo aqui que eu estou conseguindo dizer diretamente onde eu quero que ele é é use os operandos né e onde eu quero que ele guarde o resultado mais importante né então fazendo estou fazendo aqui um acesso direto aos valores tá eu posso fazer ainda eu posso usar instruções desse jeito aqui quer ver ó ADDI ADDI R0 R1 R1 e 50 R1 olha só esse ADDI aqui pessoal do conjunto de instruções MIPS ele é diferente do ADDI do MarIC que nós estamos usando esse ADDI aqui faz o seguinte ó esse ADDI aqui não é de indireto ele significa imediato Então, eu vou pegar o conteúdo do registrador R1, vou somar ele com o valor 50 e vou colocar aqui o resultado em R0. Percebem? Então, dependendo do processador que nós vamos construir um programa, que nós vamos executar um programa, eu tenho acesso a diferentes instruções. Porque as instruções, pessoal, é a interface entre um programa de alto nível e o hardware. Os processadores entendem instruções. Então, as instruções são muito dependentes de cada processador, ou pelo menos de uma família de processadores. Então, se você vai executar, por exemplo, o teu código numa máquina que tem processador Intel, você precisa compilar antes o teu código, ou usa algum mecanismo de tradução dinâmica, ou de máquina virtual, tal que o teu código seria traduzido para as instruções daquele processador Intel. Se você vai pegar o mesmo código e vai executar num sistema embarcado, que tem lá um processador, um fabricante de ARM, o conjunto de instruções já é diferente. Você não vai conseguir pegar o seu executável lá, que você usou lá no processador Intel, e executar aqui no processador ARM. Você vai ter que pegar o teu código fonte e traduzir de novo, ou algum código intermediário. Então, percebam que instruções são dependentes de processadores, são específicas de processadores. Cada processador, ou cada arquitetura de processador, que são conceitos maiores, mas relativos ao processador, eles têm um conjunto de instruções específicos. Tá bom? Então, essa é uma das razões pelas quais você não pode, você não vai conseguir ficar pegando executável, que foi compilado lá para uma máquina, e ficar trocando entre todas as máquinas. Isso não garante execução. Muitas vezes você não vai garantir execução, porque na outra máquina tem um processador que tem um conjunto de instruções distinto. Às vezes é o mesmo sistema operacional, mais o processador é distinto. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, nós vimos essas instruções, né? Agora estamos estendendo, temos mais, tá? Então, temos mais cinco, seis instruções, tá? Aqui nesse conjunto. Temos espaço até para mais uma, mas essa é uma que nós vamos deixar para os trabalhos. Tá? Bom, isso eu também tinha já comentado com vocês, né? Que é a representação em linguagem de máquina. Nós sempre temos que ter muito claro, e eu espero que neste ponto esteja, né? Já da aula, para vocês, a diferença entre um código de linguagem de montagem e um código de linguagem de máquina. Um código de linguagem de montagem, ele tem essa representação aqui, né? Que é bem, assim, limitada, né? Mas ainda é uma representação que um desenvolvedor consegue manipular, tá? Agora, quando está em linguagem de máquina, que é só entre outros bits, já fica bem mais difícil, tá? Então, o meu código, né? Ele chega até o nível de linguagem de montagem, e da linguagem de montagem, eu preciso montá-lo, né? Passar por um assembler para gerar o código de máquina, que aí sim é o código de máquina que é executado pelo hardware. Bom, nós já vimos tudo isso daqui, né? Aqui é só uma correção que eu quero, que eu não fiz na aula passada, tá? E agora já está corrigido aqui, tá? Então, se parte lá da minha instrução, né? Tiver nos bits 11 e 10, né? Valor 1, 0, tá? Então, é essa ação do skip count. O skip count, ele faz diferentes ações dependendo do parâmetro que a gente passar para ele, tá? Então, por exemplo, isso daqui, ó, tá? Essa condição aqui, ou seja, se a instrução, né? Se os bits aqui da instrução for 0, 0, ele vai verificar se o AC é menor que 0. Se for menor, ele pula. Para acontecer isso, você tem que ter uma instrução assim, skip count, 0, 0, 0, tá? Esse primeiro 0 aqui, ó, tá? Os outros ele ignora, pessoal. Os outros ele ignora. Eu poderia até colocar qualquer coisa aqui, tá? Mas esse primeiro 0 está representando os bits 11, 10, 9 e 8. Então, os bits 11 e 10 têm 0, 0, tá? Então, se eu fizer um código desse tipo aqui, obviamente, eu não posso colocar XX, né? Lá na hora do editor. Eu tenho que colocar um número, eu coloco o 0, 0 mesmo, tá? Então, esse código aqui vai avaliar, estou forçando ele a avaliar essa situação, tá? Esse código aqui, ó. Essa situação aqui, então, veja, o que nós estamos avaliando aqui? Se o conteúdo do registrador IR, lá nas posições em 11 e 10 for 0, 1, então, eu vou verificar se o AC for igual a 0. Então, às vezes, eu quero fazer uma comparação, né? O AC tem o valor 0, se tiver, pula a próxima instrução. Eu tenho que fazer esse código aqui, skip count, 4. Porque o 4, ele é justamente, né? Ele vai deixar o 0 no bit da posição 11 aqui e o 1 na posição mais, tá? E esse último aqui foi o que eu usei com vocês, né? Eu pude o skip count, 0, 0, porque o 8, especialmente o 8 aqui, né? Não é o 0, 0 que está determinado, mas o 8 aqui está forçando que, nesses dois bits, nessas duas posições aqui, tem os bits 1 e 0, tá? Então, eu estou fazendo uma comparação se o AC é maior, quer dizer. Tá bom? Bom, mas o que eu quero hoje tentar trabalhar um pouquinho com mais detalhes para vocês é tentar esclarecer um pouquinho mais essa questão das instruções. Nós estamos, de fato, né? A maneira como o meu código chega até o processador, né? Ele passa inevitavelmente pelas instruções. Então, o meu código tem que chegar no nível de instrução, né? Além do código em linguagem de montagem, e uma vez chegando o código em linguagem de montagem, ele é traduzido para o código em linguagem de máquina. Lembrem-se de um detalhe importante. Existe uma relação um para um entre código em linguagem de montagem e código em linguagem de máquina, tá? Ou seja, se eu tenho instruções, tá? Isso se tratando do processador Magui, tá? Se eu tenho instruções, cada instrução vai gerar um código de máquina, uma linha lá, né? De código de máquina específica, tá? Mas veja, até agora, a gente tem olhado para as instruções como se fosse assim, olha, eu vou executar ela aqui e executei, né? Parece que ela executa de maneira atômica. E, de fato, não é isso que acontece. Na verdade, eu já tinha mostrado numa aula anterior para vocês um simulador, né? Que é o simulador da via de dados, do DataPath, né? Vou relembrá-lo aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que ele está por aqui. É esse daqui. Esse simulador aqui, ele permite, né, que a gente visualize... Vou pegar um código aqui que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse soma vetor. Então, está aqui o código. Então, esse simulador aqui permite, né, que a gente visualize, né, o que está acontecendo em cada instrução. Então, tudo isso aqui que ele está sinalizando foi o que aconteceu ao executar a instrução load. Se eu der step aqui, ó, ele vai executar o store. Então, um conjunto de passos, estão percebendo? Um conjunto de passos está acontecendo. Esses passos aqui, pessoal, que estão acontecendo, são chamados de microinstruções. Deixa eu voltar aqui. Então, cada instrução representa uma sequência de operações menores denominadas de microoperações, ou nós vamos chamar apenas de microinstruções. Então, a microinstrução, pessoal, é de fato o que está executando dentro do processador. Então, se vocês notarem, tem uma relação curiosa aqui, né? Porque cada instrução, ela pode gerar várias microinstruções. Então, a microinstrução é como se fosse um programinha, tá, de cada instrução. Só que um usuário, um programador, jamais tem acesso às microinstruções. Ele tem acesso às instruções. Então, o que eu posso entrar no nível de linguagem de montagem e de linguagem de máquina é com as instruções. As microinstruções é apenas o processador que executa como passos, né? Após, principalmente, ele decodificar a instrução. Ele entender o que a instrução vai fazer. Aí ele sabe exatamente quais são essas microoperações, esses passos que precisam ser feitos. A sequência exata de microoperações executadas, né, em cada instrução é representada por uma linguagem chamada linguagem de transferência de registradores. Essa linguagem, vocês, às vezes, podem ver, assim, com a sigla em inglês chamada RPL, né? Registered for that. Então, vocês vão ver que eu já usei, né, mas é só para ratificar. Vocês vão ver muito esse tipo de representação para indicar que nós estamos acessando a memória no endereço X, né, e buscando um dado para colocar dentro do processador de algum estado de símbolo, tá? E esse símbolozinho aqui é um símbolo como se fosse de atribuição indicando uma transferência de bytes ou de palavras, né, de um lado para o outro, tá? Então, veja bem, ó. O load, ele não executa só essas microinstruções, não. Eu vou detalhar para vocês daqui a pouco todas as que o load executa. Mas algumas, né, especialmente quando ele está executando, tá? Ele, ó, só relembrando, né, o load eu uso ele assim, nível de linguagem montagem eu uso ele load e coloco aqui o endereço, X, tá? Este endereço aqui, ele tem que ser copiado para o registrador MAR. Tá? Depois disso, veja, MAR é um registrador. Então, ele é um conjunto de flip-flops, tá? Depois disso, eu vou ler este valor que eu acabei de escrever aqui, ó. Que é o endereço, né? Eu vou usar esse endereço para acessar a memória. Tá? E, ao ir lá na memória, eu vou buscar um dado que tem neste endereço e vou colocar ele dentro do MDR. Tá? Então, isso daqui é outro passo. Certo? Então, eu estou fazendo aqui passos, se vocês observarem, ó. Então, aqui nós temos o passo 1, tá? Aqui nós temos o passo 2, tá? E aqui, ó, nós temos o passo 3 da execução do load. Tá? Então, qual que é o passo 3? É quando, ó, eu trouxe o valor para dentro do MDR, agora eu copio, eu transfiro do MDR para o acento. Tá? Porque, no final das contas, o valor que é trazido pelo load, ele fica dentro do acento. Então, se vocês perceberem, para executar um load, eu gasto 3 micro instruções. Tá? Por que é importante entender isso, gente? Porque se vocês observarem, eu pego aqui um conteúdo, coloco dentro de um registrador, né? Então, eu estou escrevendo dentro de um registrador. Lembrem da aula de circuitos sequenciais quando eu mostrei para vocês registradores. essa escrita no registrador, eu gasto um ciclo de clocks. Tá? Depois, eu vou ter que ler esse registrador para acessar a memória e vou guardar o resultado que eu trouxe da memória e vou guardar em outro registrador. Percebe? Então, no melhor dos casos, essa outra escrita aqui gasta mais um ciclo de memória. depois que eu gravar o resultado aqui, aí eu vou pegar esse resultado e vou colocar em outro registrador. Tá vendo? Então, isso daqui é outro ciclo de clocks. É outro ciclo de execução. Então, se vocês observarem, a instrução load, ela não executa assim no intervalo de tempo de um ciclo de clocks. Ela gasta vários ciclos de clocks para executar. Tá certo? Nesse caso aqui, só a parte da execução dela gasta só três ciclos. Eu vou detalhar, depois vocês vão ver que gasta na prática muito mais que isso. Mas, perceberam? Uma instrução, ela não gasta só isso. Se eu pegar aqui, eu vou fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, se a gente pegar aqui, uma instrução como o jump. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um negócio interessante para nós. Vou pegar o load aqui, vou colocar ele aqui, como exemplo. Agora, imagine aqui, pessoal, que eu queira falar para vocês como será que são as instruções, as micro-instruções em um jump x. Vocês lembram o que ele faz o jump x? X é o endereço, né? Ele vai colocar este endereço dentro do PC. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. nessa instrução do jump x, veja, x aqui está fazendo parte da instrução do jump. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? O PC, quando quiser executar essa instrução, o PC tem que receber, veja, esse x aqui, ele é um conteúdo que está dentro do registrador IR. Ele está dentro, porque esse conteúdo todo aqui, o upcode do jump, mais os bits aqui que compõem o x, fazem parte da instrução. Está certo? Essa instrução é buscada na memória, é colocada dentro do registrador IR. Então, o x aqui, o valor dele está dentro do registrador IR. Mais precisamente, está da posição 11 até a posição 0 do registrador IR. Então, vejam aqui, eu tenho 12 bits do 0 até 11, são 12 posições no final das contas. 12 bits. Então, o que o jump faz? Ele simplesmente faz isso. Ele não tem que acessar a memória igual o load fez, nem igual o add fez. Ele só tem que pegar o conteúdo, parte do conteúdo, melhor dizendo, parte não, o conteúdo do registrador IR, está certo? E colocar dentro do PC. Está certo? E aqui está pronto, isso daqui é o jump. Então, se vocês observarem o jump, eu consegui, a execução dele demorou um ciclo só. Percebe? Então, tem instruções que podem gastar mais ou menos ciclos. se nós pegarmos, quer ver outro exemplo de uma instrução que gasta mais ciclos, deixa eu aumentar aqui. Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo que é o addi. Então, vejamos. Vamos lembrar que é o addi x. Vocês lembram o que acontece nessa instrução? Eu vou no endereço x, eu pego o conteúdo, vou na memória, no endereço x, pego o conteúdo desse endereço x, vou na memória, de novo, tomando como referência esse conteúdo, para pegar um outro conteúdo que eu vou colocar, que eu vou somar ao ac, eu ainda vou somar ao ac. Então, se vocês observarem, gente, o que acontece aqui? Veja, o x, ele é parte, é porque aqui está bem simplificado, mas toda vez que eu acesso o x aqui com o parâmetro, ele fica aqui dentro do ir. Então, o que vai acontecer quando eu tenho uma instrução a ddx em termos de execução? Vai acontecer assim, o primeiro passo, eu vou colocar dentro do registrador mar, certo? Ok? O conteúdo do ir na posição 11, ok, zero. Ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ok, vai acontecer isso daqui. certo? Então, isso daqui eu vou pegar, esse 11 na posição 0 corresponde ao valor de x. Então, eu estou pegando este valor do x que é o endereço e colocando no registrador mar. Agora, eu vou lá e coloco e acesso à memória, tá? Mar, sub m, ok, igual fiz aqui, certo? aqui eu coloco, eu acesso a memória na posição do registrador, que está indicado aqui pelo registrador mar, tá certo? Busco um valor, o valor é outro endereço, tá? E aí eu vou colocar de novo no registrador mar. Eu coloquei um br aqui, mas desculpa, é mar de novo. Então, o mar sempre armazena endereços, então eu coloquei o endereço aqui, eu vou nesse endereço inicial, esse endereço inicial vai me trazer outro endereço, então por isso que eu guardei de novo no mar. Então, agora, agora sim eu posso colocar isso dentro do MPR, agora eu vou de novo na memória, neste segundo endereço aqui do mar, pego o conteúdo e coloco no MPR, certo? E agora, veja, é uma DPI, né? Então, a DDI, ele coloca no AC o conteúdo do MPR mais o próprio AC. Repararam, gente, aqui, olha, a quantidade de micro instruções que foram necessárias para executar uma DDI e aqui é só execução. Veja, o load eu precisei de três, aqui eu não falei, mas o ADD também precisa de três, né? Olha o ADDI, eu preciso de quatro, ok? E essas micro instruções aqui, elas não executam em paralelo, elas executam em cada ciclo de clock, porque vocês estão percebendo, eu tenho que pegar isso daqui e colocar dentro de um registrador. Então, isso eu faço no ciclo de clock, né? Então, no próximo ciclo de clock, aí eu posso ler esse conteúdo e gravar aqui, né? Eu não posso, no mesmo ciclo, né? Conseguir ir lá no segundo endereço, isso não vai dar certo, né? Então, eu pego o endereço, gravo aqui no ciclo, agora eu vou na memória, né? Guardo o conteúdo deste endereço, que é outro endereço, né? Guardo aqui, agora eu vou de novo na memória, pego agora o conteúdo, coloco no MPR, agora, no quarto ciclo, eu faço a soma e guardo por fim aqui, ok? Então, eu quero que fique claro para vocês, pessoal, que as instruções, elas executam em passos, tá? Então, e cada instrução, dependendo da sua complexidade, né? Ela pode exigir mais ou menos passos, tá? Então, um processador que ele executa, né? Que ele tem ciclos de clock baseados aqui nessas micro instruções, a gente costuma dizer que ele é um processador multiciclo, tá? Então, o, o, eu vou dar um conceito aqui para vocês, ó, nós temos aqui três, três palavrinhas novas que eu quero introduzir para vocês hoje. Existem processadores, né? Vamos falar, existem processadores, monociclo, tá? Ou uniciclo também, às vezes, vocês podem encontrar com isso. Deixa eu só se ver aqui um pouquinho, tá? Monociclo, existem processadores, multiciclo, tá? Existem processadores que são registradores de pipeline, tá? Então, os processadores monociclos, pessoal, eles são apenas processadores teóricos, tá? Vocês não vão encontrar aí, sabe, comercialmente, um processador monociclo, só talvez em algum simulador, tá? Porque o monociclo é um processador que executa um processador, ele executa qualquer instrução em um simulador de bloco. Então, não importa se a instrução é o load, é o jump, é o ADDMI, tá? Ele executa qualquer instrução no único simulador de bloco. Então, isso em termos práticos não é possível, né? Não é possível porque toda instrução executa passos, esses passos têm dependência, estão percebendo aqui, forte dependência, eu preciso acessar esse primeiro endereço, depois guardo o mesmo registrador, acesso o segundo, guardo, depois que eu somo. Então, não é possível você fazer isso de uma vez só, né? Então, aqui é só uma visão teórica, tá? O que é real são processadores no discípulo, tá? Então, cada microinstrução executa tem um ciclo de bloco, tá? Extruções possuem diferentes quantidades de micro, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, microinstruções, tá? É o caso do Marie, tá? Até agora, nós estamos estudando o Marie numa perspectiva aqui de um processador multiciclo, né? Porque tem esses espaços aqui, certo? E um processador com pipeline já é um projeto avançado em que, na verdade, a gente agrupa microinstruções, tá? Para que elas possam executar simultaneamente, tá? Eu vou explicar isso para vocês quando eu mostrar os ciclos aqui, tá? Então, é, só para dar o conceito aqui, né? Pipeline, né? Ele é um processador que ele agrupa microinstruções para que possam executar em essa agrupa microinstruções para que cada grupo, esse grupo nós podemos chamar de estágio, seja executado um ciclo de cópia. Então, não foi o caso aqui, né, dos exemplos que eu mostrei para vocês, mas eu vou detalhar agora, e a gente vai terminar a aula de hoje, assim, todas as microinstruções de uma instrução e vocês vão perceber que, de fato, algumas eu posso executar em paralelo, tá? Não é o caso dessas daqui, não é o caso dessas, tá? Mas eu vou detalhar agora, então, quando eu percebo isso, então nós podemos agrupar microinstruções que podem ser executadas em paralelo e eu executo todas elas no mesmo ciclo, tá? Isso é chamado de pipeline, né, então eu faço assim como se fosse um pipeline de execução, tá? Então eu posso executar várias microinstruções simultaneamente. Os processadores mais avançados são baseados nesse princípio aqui, tá? Qualquer processador avançado aí Intel Core I3, I5, I7, tá? Qualquer processador dual-core, quad-core, octa-core de smartphone, Cada core dele, de forma geral, é um processador com pipeline, tá bom? Ok? Bom, então, é isso que eu queria deixar essa noção mais clara aqui para vocês, pessoal. Então, deixa eu ver aqui, aqui, ó, então, o que que acontece, deixa eu verificar aqui, eu quero isso daqui, ó, esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, ó, então, o que que acontece de fato, pessoal, em termos de execução de uma instrução, de uma instrução? O que eu estava mostrando para vocês ali, no slide anterior, era, na verdade, só a execução da instrução, mas reparem, quando eu me proponho a executar uma instrução, eu estou me referindo que é o processador, né, reparem que a primeira coisa que o processador precisa fazer é buscar a instrução na memória, tá, então, veja, quando o processador, no caso do Marie, né, quando ele precisa executar lá uma instrução, né, então, a primeira coisa, ele tem o endereço dessa instrução dentro do PC, então, vamos considerar que a instrução load esteja no endereço zero, né, então, o que que eu sei antes de executar, ou estou para executar a instrução load, eu sei que lá no registrador PC tem o endereço zero, alguém colocou o endereço zero lá, tá, reparem o que de fato acontece em termos de micro-instruções, olha, o PC tem o endereço da instrução, eu preciso trazer ela para dentro do processador, então, o conteúdo do PC é copiado para o mar, tá, no processador Marie, pessoal, só quem faz acesso à memória é o registrador mar, né, então, há essa cópia, tá, do PC que ele copia para o mar, o mar, né, é usado como endereço, então, se faz o acesso à memória usando o mar, né, lá no endereço, neste exemplo aqui, zero, eu vou pegar o conteúdo, o conteúdo, é todo o código de máquina aqui do load, né, eu vou colocar ele dentro do registrador IR, tá, então, aquele até deu exemplo, imaginemos que o PC tinha o endereço 100, então, eu estou copiando o 100 do PC para o mar, tá, e vamos considerar que lá no endereço 100 tinha esse conteúdo, tá, então, quando eu executo essa micro-instrução aqui, então, IR passa a ter esse conteúdo, tá, então, veja, toda vez que o processador, ele pega uma instrução, traz ela, ele já se prepara para executar a próxima, ele não vai executar a próxima, mas ele já se prepara, então, o PC suma mais um, perceberam? Então, até aqui, ele tinha o valor 100, então, vocês perceberam, pessoal, até aqui, ó, a instrução load, ela já executou três micro-instruções, mas, na verdade, essas três aqui, não foi o load executando, foi só para trazer o load, e esses três passos aqui, vão ser necessários também quando for um ADD, quando for um jump, quando for um ADDI, tá, esses três passos aqui, vão executar para todas as instruções, esses três passos aqui, são chamados de ciclo de busca, tá, vou colocar aqui, entre parênteses, ciclo, tá, de busca, a palavra tem a FET ali em cima, tá, o FET é busca, ok, então, neste ponto aqui, depois que o PC se chama o PC mais 1, eu tenho a instrução dentro do processador, a instrução está aqui no registrador IEL, e o PC está prontinho para executar a próxima instrução, tá, então, agora, o que vai acontecer? O processador precisa entender o que é essa instrução, ele não sabe ainda, tá, então, ele copia a parte ali dos operandos, né, que é do bit 11 até o bit 0, são 12 bits, né, ele copia para o mar, certo, e aqui ele vai decodificar, decodificar é olhar aqueles 4 bits mais significativos, né, por que que ele vai decodicar? Para saber, olha, se for, sei lá, 0, 0, 1, por exemplo, né, então, eu sei que é uma instrução load, né, então, se for load, eu tenho que acionar a memória, eu tenho que acionar o AC e coisa desse tipo, tá, eu tenho que acionar o MBR e tal, então, ele, né, ele tem que acionar os demais elementos, então, toda a instrução precisa ser decodificada, tá, então, esses dois passos aqui, de forma geral, também sempre vão acontecer, tá, então, se vocês observarem, toda a instrução que eu buscar, independente do tipo, né, eu vou buscar a instrução na memória, vou colocar dentro do processador, depois o processador precisa entender o que ela faz, que isso daqui chama-se ciclo, ciclo de decodificação, tá, eu vou colocar só decode, tá, ponto, é decodificação, tá, ok, e por fim, uma vez que o processador entenda, né, o que essa instrução precisa fazer, no caso do load, né, ele vai pegar o conteúdo do mar, né, veja, ele colocou aqui no decode, ele colocou os, parte, né, da instrução, neste exemplo aqui seria esses três, esse endereço, né, 104, ele colocou no mar, então, aqui ele acessa a memória, certo, coloca no MBR, ok, e depois do MBR, no AC, reparem que esses dois passos aqui, pessoal, isso daqui depende de cada instrução, né, o load faz assim, tá, o load faz desse jeito, se fosse o ADD, por exemplo, né, ele teria que, nesse último passo, somar com AC, se fosse o jump, aqui, ele não faria dois passos, ele só faria PC recebe esse R aqui, ou PC recebe o mar, se fosse o caso, tá, mas ele não precisaria, então, esse último passo aqui, né, é dependente, né, nem toda instrução, vai precisar executar essas duas micro instruções, vai executar outras quaisquer, mas todas as instruções vão passar por esse último passo, com mais ou menos micro instruções, esse último passo aqui, é chamado de ciclo de execução, né, o passo de execução, o ciclo de execução, tá, eu vou até colocar uma S aqui, que na verdade, não é que é um ciclo de clock, tá, pode ser mais de um, tá certo, eu quero só que vocês lembrem, a ação, ele tá buscando a instrução, ele, ou ele está decodificando, ou ele está executando a instrução, tá, então, toda a instrução, ela vai passar por esses três, esses três tipos de ciclos, tá, ok, os ciclos de busca, né, onde eu vou buscar a instrução definitivamente, ciclos de decodicação, decodicação e ciclos de execução, ok, então, o caso do load, vocês vejam que no slide anterior, eu tinha olhado lá para o load, ele executa em três ciclos, na verdade, se você considerar, todo o conjunto aqui, o load executa, em um, dois, três, quatro, a decodicação aqui é uma ação, então, podemos considerá-la como um ciclo também, então, seria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, executa em sete ciclos, certo? Se nós olharmos aqui, eu acho que no próximo slide, não sei se tem, olha, tem aqui agora para o ADD, né, três, é o ADD, ele é bem, embora fazendo uma outra ação, né, obviamente, mas a forma dele de executar bem parecida com o load, né, ou seja, ele gasta os mesmos sete ciclos também, tá, se fosse um, um jump, tá, só para dar um exemplo aqui, eu imagino que fosse jump, um, zero, cinco, tá, essa instrução, então, considerando aqui desde a busca, né, então, o que iria acontecer? iria acontecer isso daqui, o mar recebe o PC, essa parte inicial aqui é igual para todo mundo, tá, pessoal? E o IR recebe o M, a memória, né, no mar, então, isso daqui é para ele trazer a instrução jump para dentro do registrador IR, tá, e o PC, e para a próxima instrução, há esse momento aqui da decodificação, né, e, por fim, o caso do jump, ele é mais simples, né, como nós já vimos, aqui o que vai acontecer apenas, é o PC recebe, neste caso aqui, eu posso colocar tanto o PC recebe isso, tá, como eu fiz naquela hora, como o PC recebe mar, porque o mar tem isso, eu posso, por fim, o que se dá, eu vou até colocar aqui, ok, então, se vocês perceberem, olha, o, 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 o caso aqui da instrução, deixa eu ver aqui se eu, deixa eu só mudar aqui a cor, para ficar mais interessante para nós, então, se vocês perceberem, olha, aqui é a busca, né, os mesmos três ciclos, tá, aqui é a decodificação, igualzinho está nos outros, tá, mas, na execução, eu só precisei de um ciclo, ok, só precisei de um ciclo, ok, então, nesse caso aqui, o nosso jump usou seis ciclos, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis ciclos, ok, tudo bem até aqui, pessoal, entenderam, o que eu estou querendo fazer aqui com vocês, é mostrar como é que, de fato, uma instrução executa, tá, tendo esse entendimento geral, fica mais, é, eu creio que fácil vocês acompanharem, quando vocês fizerem algum, algum códigozinho aqui, quiserem ver, executando aqui nesse simulador, da via de dados, né, fica mais, é, é, claro para vocês, nesses passos que ele vai fazendo, que ele fala, fat cycle, ciclo de busca, tá vendo, vai colocando, agora faz o IR, aqui ele passou super rápido, porque é só o skip conde, né, ok,